E lembrando que policial militar morreu no Rio de Janeiro já virou rotina, infelizmente. A sociedade não sente a dor, a imprensa não tá nem aí, a polícia também, a verdade é essa. Vão lá, vão fazer aquele velório bonito e tal, o comandante vai falar, ele vai chegar em casa, vai comer, vai ficar com a família dele do mesmo jeito. No máximo, na frente do microfone ele vai falar, pô, sinto muito. Mas dizer que os caras sentem e se revolta, não se revolta, cara. E eu não tô jogando contra o patrimônio não, sabe por quê? Porque é o seguinte, irmão, se no meu time aqui tem 10 pessoas, um morre e fico triste, no outro dia um morre e fico triste, no outro dia troca, daqui a pouco virou normal, a cada tantos meses morre e morre. E tu tá continuando a vida, tá chorando, não tá, tu tá vivendo, você normalizou, é normal. E essa é a realidade dos caras, infelizmente. Entendeu? Agora, não tem ninguém revoltado, abandonando, não tem ninguém fazendo um protesto, a polícia não tá pagando por conta disso, a polícia tá seguindo. É como se fosse assim, você é um número, lamentamos muito, legal, família, pô, ele foi um herói, tá aqui, acabou, vida que segue, vem, quem é o próximo? É assim. Então, nesse contexto, mas, policial federal é baleado na cabeça no Rio de Janeiro, deu uma notícia, o policial federal já morre pouco, não é comum morrer um policial federal, né? E normalmente, isso dá uma repercussão. Agora, esse policial federal aqui que morreu, vamos entender se ele tava de serviço ou tava de folga, acredito que tava de folga, vamos reagir e eu já comento. Vamos mostrar mais um cenário, mais um capítulo da violência no Rio de Janeiro, porque em uma tentativa de assalto lá no Rio, terminou com um policial federal morto. Ele foi baleado na cabeça e o Adson Ramos tá chegando por aqui pra trazer mais detalhes desse caso pra gente, né, Adson? Bom dia. Bom, meus amigos, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a Band News TV. A gente tá no local onde esse crime aconteceu ontem, por volta das 10 horas da noite. Esse policial federal tava chegando em casa com a família. O Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos, costumava colocar o carro na garagem desse prédio. Ele mora duas casas aqui do edifício, vinha pra cá, colocava o carro na vaga de uma amiga, ele estava no carro com ele, além da mulher e da filha de 14 anos. Quando ele chegava aqui, foi abordado, então, por criminosos em um carro branco. Segundo testemunhas, eram pelo menos dois bandidos armados. Ó, eu vou voltar aqui. Escuta isso. E preste atenção no local. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a Band News TV. A gente tá no local onde esse crime aconteceu ontem, por volta das 10 horas da noite. Esse policial federal tava chegando em casa com a família. O Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos, costumava colocar o carro na garagem desse prédio. Ele mora duas casas aqui do edifício, vinha pra cá, colocava o carro na vaga de uma amiga, ele estava no carro com ele, além da... Policial federal, olha o lugar. Em tese, um bairro normal, com as casinhas arrumadas, com muros, decente. Só que no Rio de Janeiro, isso aqui, cara, é terra de ninguém. Um bairro desse não é bairro igual na tua cidade, igual em outro estado onde você mora, não. Isso aqui é cercado de favela. O ladrão vai roubar aí, vai roubar quatro caras dentro do carro de fuzil, com pistola pra matar e pra morrer, pô. Normalmente pra matar, né? Que é assim que eles vão. Só leva vantagem. Aí, cara, o policial não tem condições. E esse cara é um policial federal. Alguém é melhor de morar no lugar do Ibacana, fatalmente, em algum momento, o azar vai aparecer pra ele. Aí o resultado é esse. Vamos ver. A mulher e da filha de 14 anos, quando ele chegava aqui, foi abordado, então, por criminosos em um carro branco. Segundo testemunhas, eram pelo menos dois bandidos armados. Não se sabe se eles chegaram pedindo alguma coisa, mas fato é que o Sérgio colocou a mão na arma e eles atiraram. O Sérgio foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, foi levado pro hospital Miguel Couto, mas não resistiu. Como eu disse, o crime aconteceu na frente da filha adolescente do Sérgio, de apenas 14 anos de idade. As pessoas, testemunhas, moradores, vizinhos contam que foi um susto muito grande. Eles estavam assistindo ao jogo de futebol, quando correram pra janela, foram pelo menos seis disparos que surpreenderam os moradores daqui. Agora, o que não surpreende é a violência, tá? Eles contam que os assaltos aqui na região do Caxambi, na Zona Norte, e nessa região do Meia, apesar de ter um batalhão da Polícia Militar aqui próximo, são constantes. Muitos casos de assaltos aqui e sempre da mesma forma. Geralmente, as pessoas entrando na garagem dos prédios são abordadas por esses criminosos violentos, armados, e acabam cometendo esses crimes que resultou agora na morte desse policial federal. O corpo do Sérgio continua no hospital pra onde ele foi levado e mata... Tu vê, né? É comum. E os caras só ganham, então eles voltam. Ganha num dia, volta no outro. E nesse caso, ganhou do Polícia. Ganhou do Polícia, claro, cara. Imagina você com tua mulher, com tua filha. É difícil ganhar de quatro caras, irmão. É difícil. Se você tem que estar muito atento, quando tu vê os caras, tu reagir primeiro, e os caras vão correr. Se tu for surpreendido, não dá tempo. Não dá tempo. Agora, o Polícia tem condições de morar num lugar bom? Não tem. Tem condições de ter um carro blindado? Talvez, até poderia. Mas nós não vamos julgar ninguém, né? Principalmente o cara que já morreu por conta disso, né? Mas a realidade é... O cara vai morrer. Não tem como. Não tem como tu morar numa cidade dessa e sobreviver, pô. Uma hora, você vai morrer. Se for uma pessoa qualquer que não tem arma, o que que ia acontecer? Ia ficar com os colachos e o prejuízo... da tua filha ver você com a arma na tua cabeça, sendo assaltada e levando o carro. Isso aí já é terrível pra memória da menina, da família. Esse trauma já é horrível. Mas como um cara policial, perdeu a vida. Impensável a dor dessa menina. Infelizmente, sabe qual é a conclusão? Que a maior parte de vocês vão chegar... Mas se ele não fosse polícia, ele tava vivo. Viu como a arma é ruim? Vale a pena ser policial? Vale a pena tá armado? Era melhor perder o bem. Não, cara. Era melhor viver numa cidade segura. E graças a esse policial, que tem 62 anos, que certamente durante a vida dele, ele fez o bem pra muita gente por ser policial. Só que a realidade é cruel. Cachabi, meia, Irajá, Viradapenha, essa região aí, em tese, é um bairro de classe média. Os polícias, muita gente mora ali. Muita gente que vai ganhar ali 10 mil, 15 mil, mora num bairro desse. Mulher é filho, vai dividir. Não dá muita coisa. E vai morrer dessa forma. ou vai ser assaltado uma, duas, três vezes. Se é cercado de favela, os caras roubam. Aí o que aconteceu, mano, Volta? A operação que nós acabamos de reagir que os caras tacaram fogo em ônibus era por causa de quê? Pra combater, rouba carro. Rouba carga. Então, aí a polícia vai combater, ganha, mata o ladrão, eles tocam terror na cidade. Não tem governador aí não, porra. Não tem deputado? Não tem classe política aí não? Agora, a imprensa, o jornalista, os cabeças, os diretores, quem tem grana, mora em Japão e anda de blendado. Se esse polícia estivesse no carro blendado, ele tava vivo. Por quê? Ele ia ver, ia reagir, ia fugir. Ia reagir não, ia fugir o ladrão. Ia ver uma dificuldade e ia ir embora, porque tem outro mais fácil na frente. É mais provável acontecer isso do que do que dar ruim. Mas essa é uma realidade pra poucos, cara. Eu moro no lugar bom no Rio e ando de blendado, graças a vocês, graças ao podcast, porque se fosse depender do salário de polícia, meu fim é esse aí, pô. Morrer assim. E olha que um camarada de 62 anos que deve estar no final da carreira, policial federal, ganha bem. Ainda assim, ele não conseguiu ter uma estrutura pra sobreviver. E a família fica com essa dor aí, cara. E detalhe, irmão, se caso, ele foi assaltado, tentativa de assalto. Mesmo ele entregando bem os bandidos, eles têm aquela... Quem mora no Rio sabe como é que funciona. Ele faz meio que uma revista, né? Pra ver se o cara tá armado, se o cara é policial. Ele ia perder a vida da mesma forma. Não tem como, né? Ele ia perder a vida da mesma forma. Identificado como policial, ele perdeu a vida. Morreu com honra. Morreu com honra, como homem. Meteu a mão na arma e tentou reagir. É o que dá. É o que dá. Agora, o ideal é que ele visse antes. Não dá pra julgar. Não dá. E longe de mim, não chego nem perto disso. Agora, o ideal é que o cara tivesse uma proteção do Estado, tivesse condições financeiras, fosse melhor remunerado ou, sei lá o quê, né? É f*** que no caso do PF é até difícil falar da remuneração que o salário... Melhor. É bem, pô. Um antigão da PF ganhou uns 18 mil, 20 mil. Mas é isso, cara. O cara, se for, nós não vamos julgar isso, né? Vamos atacar o problema. Porque não importa se tu tem 30 mil, 20 mil. Que nem eu agora, cara. Eu tenho que tomar cuidados maiores por causa do canal, né? Então, o canal tem estúdio, o canal tem isso, o canal tem isso, o canal tem um carro. Um carro blendado que eu ando, né? Mano, o Walter anda quando é o caso, mas, né? Em regra, quem anda sou eu. Esse dinheiro não podia estar indo pra outro lugar? Não podia estar fazendo uma reforma no estúdio? Não podia estar comprando uma câmera nova, cara? Tu tem que pagar um lugar mais caro num lugar mais difícil pra poder trabalhar? Esse dinheiro não podia estar indo pra outra coisa? Mas não, essa é a realidade. agora, eu, desde que eu era moleque, moleque, né? Já era mais adulto. Desde quando eu entrei, né? Recente, 2016, eu sempre escolhi lugar bom pra morar. Eu morava num apartamento de um quarto, mas morava num lugar bom pra estar mais protegido, pra evitar esse tipo de coisa. Não tô julgando polícia, tá? Só tô passando uma reflexão pra você que vai entrar agora na polícia. Aqui em Brasília, mesmo em Brasília, morava em lugar bom. Tem camarada que mora na Ceilândia. Outro na estrutural. Eu não vou pra lá. É, você vai estar se expondo a um risco, né? De certa forma, a um risco, né? Ah, Glauber, tu é frouxo. Tá bom. Mas, assim, a chance de tu estar armado, ser assaltado e sobreviver, não é alta não, irmão. Não. A gente vê isso toda hora porque os caras são muito... O polícia é bom demais, mano. Entendeu? E eu não sei. Se eu sou bom igual o camarada do Bop lá. Certamente eu não sou. No dia que acontecer, a gente não sabe como é que vai ser. Entendeu? Então, o que que tá ao nosso alcance? Treinar tiro, mentalizar e ter disposição pra meter a mão na arma e se for o caso morrer igual esse polícia aí. Só que tem algumas barreiras. Morar no lugar bom diminui a incidência de assalto. Esse lugar bom na política que nós vivemos hoje vai estar sempre policiado. Vai ter câmera, vai ter iluminação. Diminui a incidência de roubo. E se ainda assim chegar na surpresa, você tem a blindagem. Né? Por quê? A blindagem dá tempo de você meter a mão na arma, dá tempo de você sair. Agora, se não tem blindagem, quando você reagir pra sair ou meter a mão na arma, tomou tiro, já era, pô. Vamos. Continuando aqui, ó, vai ter mais informação sobre esse caso. Vamos lá. É a notícia da noite, uma tentativa de assalto que terminou com um policial federal morto. Ele foi baleado na cabeça. Está acompanhando já aqui algumas imagens da movimentação desse crime que aconteceu agora há pouco. Dá só uma olhada nas marcas dos tiros ali no vidro. Uma tentativa de assalto e esse policial federal acabou morto. Reforço, tiro na cabeça. Vamos chamar o Adson Ramos, fazer contato com o nosso amigo direto lá no Rio de Janeiro. Adson, você está perto do local onde aconteceu esse crime? Por favor, fica à vontade para trazer todos os detalhes aqui no Bora Brasil. Fala, meu irmão. Estou exatamente no local onde esse crime aconteceu ontem por volta de 10 horas da noite. Infelizmente, esse policial federal, o Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos, ele estava chegando nesse prédio aqui atrás de mim porque ele colocava o carro na garagem desse prédio. Ele mora a duas casas daqui desse local, mas ele sempre colocava o carro aqui na vaga de uma amiga que mora no prédio. Ele estava chegando com a amiga, com a mulher e com a filha adolescente no carro, quando segundo testemunhas ele teria sido abordado então por criminosos armados. Uma testemunha que conversou com a gente disse que ela estava na varanda do prédio e viu pelo menos dois homens saírem do carro armados e um outro que ficou dirigindo o veículo. O Sérgio, ainda segundo essas testemunhas, teria tentado proteger a família e acabou sendo baleado na cabeça. Quando a polícia militar chegou aqui ao local, ele estava segurando a arma. Ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A gente está acompanhando essa situação. Temos um repórter também lá no hospital, João Boeri, que também está abastecendo a gente com informações. O corpo continua no hospital e as pessoas que estão passando pela gente aqui, todas estão muito assustadas. Não só o que aconteceu com o Sérgio, esse policial federal, porque era um vizinho muito conhecido, as pessoas conversavam com ele, conheciam o Sérgio, mas também com a situação aqui do bairro. Eles dizem que esses assaltos são recorrentes aqui no Caximbi, na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui mesmo nessa rua, eles já testemunharam outros episódios e a quantidade de tiros ontem impressionou. Teve testemunha que disse que foram mais de 10 disparos que esses criminosos efetuaram. A gente também não sabe se o Sérgio acabou revidando e atirou também na direção desses criminosos que conseguiram fugir. O caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios, os policiais estão tentando identificar esses criminosos e também saber esclarecer a motivação desse crime, mas tudo leva a crer, segundo os relatos das testemunhas, que tenha sido uma tentativa de assalto. A gente está aqui acompanhando e, é claro, tendo novidade, eu volto a chamá-los. Terrível, né? Ainda tem isso, né? Segundo o relato das testemunhas, leva a crer que foi uma tentativa de assalto. Policiais estão investigando e tal. Ainda tem isso. No Rio de Janeiro, muita polícia morre na covardia por tentativa de assalto. Né? Então, como é que tu vai saber se é covardia ou se é assalto? Se alguém for executar alguém, é mais fácil parecer que foi um assalto, né? Não sei se é o caso, mas, assim, tem muita polícia que é noticiado como tentativa de assalto e, na verdade, é certo. Outra coisa que alguém comentou no chat, eu vi aqui, que o polícia tava numa ranja, né? Alguém prestou atenção no carro dele, né? Que a ranja é um carro caro, né? Então, é, cara, o cara morreu, né? Em respeito ao cara, né? Não dá pra gente ficar comentando nada. Mas é isso que eu falei, cara. Eu posso falar de mim. Eu sempre tive uma casa inferior no lugar melhor, um carro inferior mais blindado. Entendeu? Meu carro é inferior a uma ranja, mas é blindado. E, assim, eu fico cheio de vontade de tocar esse carro, mas o carro que eu tenho vontade de ter blindado, eu não tenho dinheiro pra pagar. E se eu comprar um carro, eu vou ser inconsequente. Eu não tenho, não é meu valor, não tá aí. Então, aqui ele me serve. E é um excelente carro, é o melhor carro que eu já tive na vida. E eu dou glória a Deus por isso. Mas, se toda polícia andasse de carro blindado, evitaria muita morte. E aí, o acerto vai sabendo disso e vai ser de outro jeito. Eu sei disso, mas, você vai ter que se cercando, né? É, mano, volta, é triste, cara. Mas, infelizmente, é uma realidade que acontece. É uma realidade que acontece.